A tatuagem é mulher, gente. Show, hein? Tiazinha, tiazinha, entrando com o carro. Vou a tatuagem, meninas e meninos de outros. E aí, rapaziada, só na tranquilidade. Acho que era Z800. Não deu pra ver direitinho o que o pessoal tava falando no grupo do WhatsApp. Loucos por motos. Será que era ela? Não deu pra ver direitinho. Tiazinha, tiazinha, entrando com o carro. E me viu. Passar aqui na praia. A praia tá meio vazia, tá um solzinho, mas o dia não tá aquele dia. Quente, quente, quente pra praia, não. Vamos fazer uma caminhadinha. Viva, maca, é. XJ6. Branca. Guarda o PH. XJ6. Opa. Quadro. Porta. Cera. Guarda. Cera. Tio. Ata. Escola. Vamos lá. Dava pra ouvir e se tivesse olhado no retrovisor eu teria me visto, hein? Tatuagem de mulher, gente. Show, hein? Pegar as costas todas. Justo da polka. Pegar as costas todas. Pegar as costas todas. Vamos lá 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 É isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo